Aô, treino bonito! Bom, eu sou o Emílio Arbento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, de um jeito diferente aqui, né, Juliana? Meu Sertanejo do Brasil, né? Não é Sertanejo do Brasil! É, a gente está estreando um quadro novo agora, gente, podcast, conversa assim, mais alternativa, uma conversa mais leve, para você conhecer aqui os gênios da música Sertaneja. Tanto é que esse quadro é novo, que a gente ainda não definiu o nome, né? É, está na enquete, está na enquete. A gente estava louco para gravar com esse homem aqui, e a gente vai decidir ainda no Instagram. Estamos aqui com ele, Thierry, velho. Que prazer estar com vocês, eu que fico só ligado lá para ver as fofocas, as tretas. Você sabe que eu gosto, né? Quem não gosta? Tem gente... Eu gosto de ver a resenha, eu gosto de ver a resenha. Tem gente que fala que, ah, não sei o quê, é polêmica, fofoca, mas quem não gosta, cara? O povo gosta, reclama, mas gosta. A vida dos outros é bom demais, velho. É bom demais, rapaz. A gente escolheu aqui para estrear esse quadro porque a gente acha... Que prazer, que prazer. Além de um gênio, você é uma pessoa que tem uma conversa, assim, muito gostosa, muito... Obrigado. A sua simplicidade faz parte da sua genialidade, na nossa opinião. A gente veio conversando no carro sobre isso, e é muito difícil quando você tem uma pessoa talentosa, que você não consegue ter acesso a ela, você não consegue conversar direito com ela. Eu agradeço. E você, eu sinto que tem isso, né? Porque eu pesquisei muito sobre o Tchê Ribe, muitas matérias... Eu quase pico o dente aqui nessa, pô. É, menino. Então, o negócio vai ser bom hoje. A gente não tem bobagem, não, viu, Ju? A gente tá aqui, qualquer coisa, a gente come salame, vai no banheiro. Aqui tá pique e boteco, né? Exatamente. Ó, aqui tá meio simples ainda, a gente foi atrás... Rapaz, isso aqui tá lindo demais, tá parecendo um boteco, coisa boa, tomando uma cachaçinha, de leve, do jeito que eu gosto. Hoje eu tô só na água. Porque ontem eu fui inventar de ir na casa do Luan Santana, cheguei lá. Eita, mano. Aí você bebeu com forno. Girei o copo. O Christian tava lá também, mano. Um abraço pro Christian. Grande, 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 Christian. O Breno e o César também lá, o Marcolino. E trataram de fazer um negócio de um churrasco. Eu tô fazendo dieta, né? Tentando emagrecer. Mas você tá tentando emagrecer, fazendo academia, ou tem uns remedinho aí? Tem uns remedinho também, né, papai? A gente não pode... Pode dar aquela ajuda, aquela força, né? Tem hipocrisia aqui. Ah, papai, eu só vou falar que nem planta cresce natural, porque não é nada pra crescer que eu tô tomando, não é pra emagrecer. É verdade, pra emagrecer. Eu tô tomando um remédio que é inibidor de apetite. De apetite, hein? Então, pra tentar emagrecer. Porque a gente tem cara de bolacha Maria, aí chega nos vídeos, aumenta, vídeo aumenta, e pronto. O cara tem que... Eu tô cansado de nego me achar na rua e falar assim, Nossa, você tá mais magra. Eu falei, não mudei nada, minha filha. O negócio de você tá me vendo na televisão aí, televisão em bordo uns cinco quilos. É, verdade, verdade. E deixa eu fazer uma pergunta. Nesses encontros, assim, como você citou, você vai mais pra relaxar ou rola, tipo, um momento composição? Como que tá a situação agora? Você tá descansando? Porque ali só tava os gênios ali, né? Luan compõe demais, o Christian demais. A gente vai pra trabalhar e dar risada. A gente vai pra trabalhar e dar risada, tomar uma, né? Resenhar a mão da cara do outro, tocar violão, gravar uns vídeos também com o Luan, né? E é isso, a gente vai... Eu falo que eu sou apaixonado por São Paulo, velho. São Paulo é bom demais. Porque aqui eu sou um cara extremamente imperativo, então eu gosto de estar me movimentando. Você que é da Bahia, né? A casa me adoece, sabe? Eu sou da Bahia, eu sou de Salvador, Bahia. Um baiano arretado, né? Não é um baiano sossegado, vai pra rede, é mais arretado. Eu fui criado no interior, né? Nasci em Salvador, mas fui criado no interior. Então eu sou o moleque da roça, sou... Simples. Sou brabo, sou bruto lá. Sou brabo, né? Igual você saiu na work show lá, o brabo chegou, velho. É, a Marília foi gravar comigo no meu DVD, quando eu cheguei lá, a Marília. Minha ídola chegou e falou, o brabo chegou. Eu falei, meu Deus do céu, hoje quando eu piso... Vai virar um novo apelido, né? O passado até mudou, né? Ah, pai, eu fiquei azul do confusão. Vai chegar um novo apelido, né? O brabo, porque você tem muitos apelidos. Ah, a galera chama de um monte aí, viu? Tem o Thierry, eu pesquisei sobre sua vida e tem muitas matérias xixas. O que eu mais gosto é a cara de bolacha Maria, brincadeira. Maria, você gosta? Mas esse é pros amigos, né? Cara de bolacha Maria. Não, eu gosto, eu gosto do brabo Thierry, Thierry, inclusive foi o Luan que ajudou a popularizar isso. Ah, é? Não sabia. Eu cantei uma vez na... É verdade, era uma pergunta, desculpa de atrapalhar. Por que Thierry, né? Modéstia à parte, você tem muitas músicas estouradas que depois a gente vai falar aqui. Da onde surgiu? É legal você falar isso daí. Cara, os meus fãs, né? Meus fãs desde a composição, né? Pelo fato de eu fazer música pra todo mundo, né? E aí eles começaram a me chamar de Thierry, né? O Thierry Hit, né? E aí o Luan me chamou uma vez no palco lá com a Simone de Simaria, numa música que eles regravaram minha, que é a Consciência Suja, no DVD da Simone de Simaria. Aí eu fui lá e cantei, e ele foi lá e me chamou Thierry Hit. E esse vídeo circulou, né? Em tudo que é canto e tal. E acabou pegando. Aí o Sorocaba me chamou pra gravar com ele agora. Ele também, Thierry Hit. A Marília no DVD também, vai sair. Então acabou virando realmente uma marca, né? O Thierry Hit, tanto que eu até registrei ela, né? A Thierry Hit Produções... Não, a minha é Anjos, né? Anjos Editora e a Anjos Produções Artísticas, né? Que eu tenho essas duas empresas. A de edição, que é da parte da composição, e a Anjos Produtora. Já falando do Luan, ele é um baita compositor, assim. O que você pode falar dele, assim, compondo? Porque ninguém sabe. Normalmente as pessoas pegam ali a composição. Luan Santana, Thierry... Como que é o Luan, assim, compondo ali? Ele pode soltar alguma coisa, assim? O Luan, ele é fora da caixa, cara. Ele é. E se não fosse, eu dizia aqui, o Luan é um bom compositor. Eu falaria assim, mas ele é realmente fora da caixa, assim. Ele sabe de melodia, ele sabe de papo, né? Ele entende bem o que... Não é à toa que boa parte das músicas dele é dele também, né? Sim. Então isso é muito importante, né? Quando o cara sabe o que é que ele quer, né? E eu acho que o Luan é isso aí. Então, falando de apelido ainda, tem o apelido Coringa. Coringa, acho que é por causa do sorriso. Coringa por causa do sorriso? Eu pensei que é por conta da sua versatilidade. Não, mas é... Na composição. O pessoal... Isso aí foi do... O pessoal do... O pessoal do... Blog... Blog Nordeste, alguma coisa do Nordeste lá. De lá do Ceará, que eles... Eles falaram isso. Tinha apelido de Coringa. É, isso. E aí eles foram lá e colocaram por conta da versatilidade. Do fato de eu fazer música pro axé, fazer música pro sertanejo, fazer música pro funk, fazer música pro samba, pro pagode, pra swingueira. Então aí... Aí, como é que diz? Eles começaram a me chamar dessa forma e ficou, né? E pegou. Mas antes disso, os fãs me chamavam de Coringa por causa do meu sorriso, né? Que eu fazia, assim. Ah, legal. Eles falavam que... Até postar uma foto com a Marília esses dias. Aí alguns deles chegaram e falaram assim... Aí ficou bem o Coringa mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Sorriso largo, né? É. Eita. Olha aí. Nossa, verdade, velho. Ficou top. Não sei se dá pra ver aí. Vou pôr na tela. Nossa, parece mesmo. Se você pinta, cara. É. Nossa, lembra mesmo. Já fez a maquiagem do Coringa aí, o Thierry? Já, já. Você assistiu aquele filme do Coringa lá, cara? Sensacional, velho. É. Você teve a oportunidade de assistir? Do novo, do Coringa novo. Já. Eu achei muito... O roteiro esquisito de bom, né? Nossa, muito bom. Já passando ali pra parte mais de filme e tal, eu queria saber se o Thierry assiste séries, assiste Netflix. Você tem tempo, né? De assistir o Netflix. Cara, eu sou apaixonado. Como é que funciona? Pra pegar como inspiração também. Eu sou apaixonado, sou apaixonado. Eu sou um pouco... Eu amo geek, né? Essa cultura geek, nerd, assim. Eu amo assistir essas coisas. E eu gosto de Harry Potter, de Senhor dos Anéis, sabe? The Witch, agora acabei de assistir. Nossa, eu gostei. Eu sou apaixonado por The Walking Dead. Inclusive, vem de Sexta Casa, tem um trecho da música que eu tirei do The Walking Dead, né? Que toque. O nosso ninho de amor e afeto. Agora é apenas quatro paredes e um teto. Quando a Megan entra na igreja, com o padre Gabriel, aí eles começam a matar um monte de gente dentro da igreja. E o Gabriel fala, vocês não podem matar um monte de criminosos, zumbis, um monte de coisa. Vocês não podem matar gente aqui na casa do senhor e tal. Aí, padre, aqui não é mais. Agora aqui é apenas quatro paredes e um teto. Aí já pegou. Aí por conta disso aí eu falei, cara... Deu estalo. Isso é bom demais, eu vou fazer uma música com isso. E aí acabou. Acabou saindo. Você vê, os filmes inspiram a gente, sem dúvida. Muito legal. Tcherry, eu tenho uma dúvida, cara, que me... Quando eu vejo você compondo com outras pessoas, normalmente você compõe sozinho, certo? Por que você tem essa opção, assim? Você prefere compor sozinho ou você... Eu gosto de compor só, porque assim... Eu tenho uma coisa muito minha, sabe? De fazer as músicas. E às vezes... E às vezes a pessoa pensa diferente e eu sou um pouco... Sei lá... Eu sou um pouco... Tipo, é a minha opinião? É a minha opinião ou não? Não, não. Eu sou... Muito pelo contrário. Tipo assim, quando eu tô fazendo com alguém, eu deixo a pessoa... Ah, livre. Livre, é. É, porque senão eu vou... Assim, eu sou... Eu faço música em 20 minutos, né? Então, como eu falei a você, que eu sou realmente hiperativo. Então... Caraca. Então, a Rita mesmo, eu fiz 30 minutos. Eu fiz a Rita. 30 minutos? Vamos falar da Rita? 30 minutos. Eu quero falar. Claro. Eu quero perguntar, porque a Rita é uma música que tá estourando já, né, Tcherry? Agora você vai trabalhar... Ela tá no top Spotify aí. Trabalha a Rita. Se você não trabalhar, ela vai trabalhar sozinha. Você sabe, né? Já tá trabalhando sozinha. Você sabe que a bichinha é potente. Tem que respeitar a mulher, viu? É. E eu quero saber se a Rita realmente existiu. Quem é Rita, meu rapaz? Rapaz, essa é uma pergunta que todo mundo quer saber. Outra pergunta que todo mundo faz é... Por que Rita deu uma facada no cara? A gente quer saber. Por que Rita traiu? Toda história, cara. Eu acho que eu vou fazer uma música com a resposta da Rita, viu? Que ele tava precisando. Top, top. Cara, a Rita... Na verdade, foi um comentário que eu vi numa live. Alguém fez um comentário numa live dizendo que a fulana... Não era Rita o nome. Era outro nome. Fulana, volta que eu perdoa... Eu perdoa a facada. Misericórdia. Eu te amo. Volta pra mim. Aí eu fui lá e falei... Cara, isso é muito popular. Isso aí é muito popular. Isso aí acontece muito. É rotina de muita gente. Do povo, né? Infelizmente, é rotina de muita gente. Apesar de que a facada na música que eu falei tem um sentido figurado. A traição, né? Sim. Mas é óbvio que eu falo que eu sou um pouco de Marília Mendonça, um pouco de Skylab, né? Porque eu tenho... Isso é uma coisa do humor, né? De falar do humor e com a sofrência, né? Então, eu queria que as pessoas ouvissem, curtissem e dessem risada ao mesmo tempo, né? Porque as pessoas querem ir pro show não só pra ficar naquele negócio de... Tipo, quem já foi no meu show sabe que o meu show é muito pra cima, né? Apesar do cantar sofrência. Então, assim, eu quero que as pessoas sofram quando elas tiverem vontade. E quero que elas deem risada também quando elas tiverem vontade. E Rita é uma coisa que é... Pro mundo da vida de muita gente, né? Quantos casais aí já saíram no pau ainda? Por que Rita? Rita? Rita é um nome muito popular, né? Eu gosto de nome popular, né? Tiffany. Tiffany. É. Rita. Né? Adelaide. Eu fiz uma música agora. Sibeli também. Você gosta de nome de mulher nas músicas, né? Eu vou fazer um disco, inclusive, chamado As Dez Mulheres da Minha Vida, né? Que já tem nove. Já tem nove prontas? Todas de você? Todas. Todas. Eu acho que só tem uma que não é minha que mandaram pra mim. Que é... É... Bia. Bia. Bia, que na cama ela foi atriz. Bia. Atriz. Bia, atriz. Nossa! Olha aí, gente. Trazendo as novidades. Eu achei massa. Esses que me mandaram. Aí eu coloquei lá na lista pra gravar, né? E tem Valesca também, né? Que vocês já ouviram, né? Que é João Maurício, na verdade. Conta a história... Conta a história de uma trans que se apaixona por um cara, só que ela não conta, né? E... E ela fala que só vai fazer sexo com ele na hora do casamento, né? E aí, chegando perto, ela vai e mostra a identidade pra ele. E a gente deixa no ar, é óbvio, né? Que se o cara ficou com ela ou não. Mas ele fala, né? No final, né? Valesca com esse rostinho lindo de bebê. Como é que é? Canta aqui, é só pra galera. E é o que você falou, né? Normalmente, as trans têm medo de revelar o nome. É, pô. Na verdade, não só as trans, mas muita gente... Infelizmente, a gente é um país machista, né, cara? Verdade. E tem muita gente que acaba se escondendo pra não sofrer esse tipo de preconceito. Mas eu acho que as coisas estão mudando cada dia mais, né? Que bom, né? E a música e essa música deixam uma coisa aberta. Independente dele ter ficado ou não, ele torce por ela ser quem ela sempre quis ser, né? Isso é que é importante. Eu acho que ser feliz é a coisa mais importante que existe. Representatividade também dentro da música é muito importante. E eu acho você muito ousado nas suas músicas, né? Ah, eu gosto, eu gosto. Eu vou trazer uma pergunta, então, um pouco mais ousada. Pra combinar com o cantor, tá bom? A música, já peguei coisa pior. Eu achei, além de ousado, corajoso, né? Que é uma música que eu, particularmente, quando eu escuto, eu fico com ela na cabeça o dia inteiro. E eu queria saber se você teve algum receio antes de lançar, porque ela fala de um momento delicado que a gente tá passando, né? E se você teve algum medo, assim, de ter uma fama reversa, uma fama negativa. Hoje tem aquele negócio de cancelar. Gato mudo também. Gato mudo, né? Muito gato mudo. Muito gato mudo. Mas, cara, não. Porque, tipo assim, toda música que eu faço, eu tenho uma defesa, eu tenho um argumento, né? A Cracudo foi assim. Ah, eu já peguei coisa pior também da mesma forma. Eu falo pra todo mundo que a única pessoa que pode chatear comigo é a minha ex. Porque eu comparo ela com a pior pandemia do nosso tempo, né? E o nosso papel como artista, sem dúvida, é deixar as pessoas um pouco mais leves, né? A gente sabe que muita gente, infelizmente, veio a partir. Sim. Mas eu acho que uma folha não cai sem a permissão de Deus, né? Poderia ser comigo? Poderia ser com você? Exatamente. Eu já falei isso várias vezes. Eu, há três anos atrás, quase perco o meu filho. Um dia ele estava bem, no outro ele começou a ter um choque séptico por bactéria. E, de repente, eu vi o amor da minha vida. Ali, cheio de aparelho, né? E passar quatro meses na UTI. Então, isso é uma coisa que a gente está aqui pra passar por... E saber que quem permite tudo é Deus, né? Tudo é necessário pra evolução da gente, como pessoa, como ser humano. E eu acho que aí eu já peguei coisa pior, uma música divertida, né? Sim. E que as pessoas, graças a Deus, elas entenderam a música, né? Nossa, é engraçado, cara. Quando a gente está em família, assim, que tem pessoas mais velhas e tal, e coloca essa música, as pessoas, cara, parece que elas ficam olhando um pro outro lado. Tipo, é isso mesmo que canta essa música mesmo? Tira isso, menino. Sai daí, velho. Tira isso. É, acontece isso. Mas no final dá risada, né? É, porque a galera mais velha também, ela tem muito aquela coisa da superstição, do temor, né? De, ah, pô, você está fazendo pouco. Em primeiro lugar, a gente não faz pouco, né? Se você for ouvir a música toda, ela fala realmente de relacionamento. E ela cita em um momento a questão do coronavírus. É o momento que a gente está passando. E eu tenho que agradecer muito a Deus por eu ter feito essa música, porque é essa música que me levou para o Brasil, que fez as pessoas notarem, ver que esse cara que está cantando essa música aqui, que coragem que esse cara teve. Aí foi lá e descobriram o meu disco Acertou na Mosca, né? Que tinha Cracudo, Hackearome, Preg Martelo, Tiffany, HB20, Coração de Espelho, enfim, todos os outros sucessos, né? Então eu tenho que agradecer a Deus por ele ter me dado a oportunidade de ter feito, aí eu já peguei coisa pior. Já falando sobre esse CD, ele estourou de uma forma nos últimos oito meses, oito, nove meses, né? Estourou de uma forma inexplicável, podemos dizer, né? Inexplicável. Podemos, você pode passar para a gente como é que foi a produção desse CD? Porque eu vi que teve muito investimento, Tia Rila, essa música? Muito, muito investimento. Investimentaço. Patrocinou muito no YouTube, como é que foi? Uma produção absurda, foi? Nossa, a produção foi caríssima, 1.500 reais. Nossa, tudo embora. Só para você ter ideia, eu gravei no fundo de casa, na hora, gourmet, tipo essa aqui, e cara, chamei meus amigos numa resenha dessa com salame, salame, minha mãe fez uma comida lá. Falando nisso eu vou começar. É, pode tacar o pau aí. E a gente grava tudo em mídia, né? O sertanejo também grava em mídia. E aí eu fui lá e chamei o Matheus e o Cássio, que são meus produtores musicais, e a gente foi lá, sentou e começamos a fazer o disco. Eu tinha a música já com o Gustavo gravada, que eu tava pra lançar há um tempo e não lançava. Acertou na música. Acertou na música, porque tipo assim, o Gustavo muito corrido, né? E ele tava me enrolando pra caramba. Aí eu falei, eu quero saber, eu vou lançar essa música, nessa pegada mais brega, brega sofrência aqui, e eu vou lançar com a voz dele aí e tal. E eu achei que acertou na música, por ter o Gustavo, seria o grande carro-chefe, tanto que o nome do disco é acertou na música. Mas aí veio que a Cracudo foi o grande sucesso, disputou o Carnaval inclusive, ficou em terceiro lugar. E aí veio também a Hackearmi, a HB20. E daí não parou mais o disco inteiro, foi todo. E assim, uma coisa simples, acho que as coisas acontecem quando a gente menos espera, a simplicidade ela tem ganho muito jogo, o menos tem sido muito mais. E eu acho que isso é que fez acerto, a simplicidade, a humildade, como tudo foi construído, como tudo foi feito. Já falando sobre esse álbum, pra mim foi uma virada pra você, porque antes desse álbum você lançou um CD muito bom, porém no sertanejo, que não tem nada a ver com o álbum Acertou na Mosca. Isso. Como é que foi essa aposta, assim? Porque antes, nesse CD de sertanejo, você não apostava nessas músicas engraçadas, e como que foi essa, cara, vou apostar, vou ver se vai dar certo ou não? Então, a grande virada de chave da minha vida como artista foi entender por que esses discos meus não davam certo, certo? Eu chegava no meu YouTube e via os vídeos que eu lançava lá, cantando o sertanejo, cantando as músicas comuns que eu fazia pra todo mundo, e eu via as pessoas falando, nossa, daqui a pouco fulano vai gravar essa, daqui a pouco fulano regrava essa, daqui a pouco fulano Lua Santana regrava essa, nossa, essa é a cara da Simone de Simaria, essa é a cara do Gustavo. E eu comecei a perceber que aquelas músicas que eu fazia pra outras pessoas, e que eu tava fazendo pra mim também, vai ter um fio de cabelo aqui, não sei de quem é, hein? Você tem cachorro? Rapaz, eu acho que era de gente, acho que ia dar a barba do Henrique, cara. É, ainda bem, viu? Se for de outro canto aí tava complicado. Aí, meu amigo, eu falei, caramba, eu não posso mais fazer essas músicas, eu tenho que fazer umas músicas fora da caixa, que ninguém chegue pra dizer, essa música é a cara de fulano, de ciclano, de beltrano. Eu falei, qual é a música que eu tenho aqui que eu acho que esses caras não gravam? Aí eu falei, pô, cracudo, ninguém vai querer gravar. Você ofereceu pra alguém? Ninguém, não sei. Aí acabava, eu falei, esse bicho é maluco aí, qual que foi? Aí eu fui lá e não, pra ninguém, mandei pra ninguém, fui lá e gravei, eu falei, eu vou gravar esse trem aqui, seja o que Deus quiser. Né? E profissional do amor também, né? O cara fala, né, que tem um relacionamento com, que a mulher se apaixonou, né, pelo cliente, né, e não cobrou o cachê. Como é que é mesmo? Me beijou na boca de olhos fechados, deitou no meu peito, passou do horário, profissional do amor, deixou se envolver, fez amor comigo e não cobrou o cachê. Eita nóis, rolou uma paixão, então. É, rolou uma paixão, aí eu comecei a pegar essas músicas, né, HB20 também, né, eu ficava com gente, eu falei, pô, HB20 acho que a galera não vai gravar não, porque ele faz uma propagandinha aí e tal, apesar de que fala de um carro semi-novo, né. Inclusive eu tenho um HB20, cara, me identifiquei, e é azul. É, não, e por incrível que pareça, depois eu vi, é... 1.0, aliás, cara, eu não vou falar na mão, e é 2015. Eu vi na quatro rodas, dizendo que o HB20 é o carro popular mais vendido, né, popular não, porque ele é intermediário, né, mas é o carro, foi o carro mais vendido do ano retrasado, 2018, e aí eu, sem querer, eu acertei, realmente, um carro que a maioria das pessoas tem. Então... Só que o seu, o ar-condicionado tá quebrado, então tem que ajeitar isso. Não serve esse negócio, vai morar uma patrô, como é que você vai levar a patrô num cinema, num negócio... Tá faltando, tá faltando um cascaio, né, velho. Ah, pelo amor de Deus, um milhão de inscritos, porra, né. Me empresta mil, pelo amor de Deus, me empresta mil. Ah, eu fui lá, e eu tinha dado um, eu tinha, falando de HB20, eu tenho a HB20 à minha mãe, né, e foi por isso que eu fiz a música. Ah, entendi, ó, que especial. É, é, porque eu vi lá Juju, o esposo da minha mãe, pensa num cabo pra comer água, meu irmão. Sério? Derrama, aí ele pega uma cachaça dessa aqui, já não tinha mais ninguém aqui. Adora num gole. Já não tinha mais ninguém aqui dentro dessa, se ele estivesse aqui... Eita, nojo. Aí, eu fui lá, aí um dia Juju chegou tarde, minha mãe chateada, falei, caramba, vou fazer uma música com isso, né. Ele falando, tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar, né, com seu HB20, 2015, completão, com ar-condicionado, direção. Aí eu falei, caramba, isso aí é muito popular, eu gosto de coisas populares, né. E aí é isso, essa foi a grande virada de chave da minha vida, pra perceber o que é que eu não podia gravar pra mim que nego ia dizer, por exemplo, hackearam-me mesmo. Eu sofri um assédio gigantesco da hackear-me. Sério? Como? Eu acho que todo mundo queria gravar hackear-me. Todos os... Todo mundo, todo mundo. Sem imaginar. E eu fiquei sabendo que você tá com ciúmes dessa música, né, tá com ciúmes das músicas aí. De todas. Não quer nem que o pessoal queira a música. Eu tô fazendo música, quer que você quer fazer música comigo, eu topo. A gente vai, entendeu? Matheus, agora a gente fez uma junto que vai ser a música que trabalha, Matheus e Calan, né. É bom demais, ele soltou lá. Problema, né. Problema. Problema. Eu tô com a Simária também agora, segunda, a gente vai fazer junto. Inclusive, vou gravar com elas, eu recebi o convite de gravar com elas. DVD vai ser agora, semana, né. É, extremamente feliz, fiquei extremamente feliz com o convite delas, né, e também vou tá fazendo outros feeds, o Fernando Soracaba também me chamou. É, já falando sobre esses feeds, Thierry, é muito legal, né, Matheus e Calan te chamando, Marília participando da sua música. Gustavo Lima participando da sua música, sabe, como que você vê isso, cara, essa mudança rápida na sua vida, de todos os artistas, as produtoras, gravadoras, todo mundo olhar pra você, assim, como o próximo a estourar no Brasil, assim, cara. Cara, é uma coisa, é um sonho, né, é um sonho, porque, tipo assim, eu achei que eu ia viver a minha vida inteira como compositor, porque eu tentava, tentava, eu sempre tive muito medo de ser uma eterna promessa, né, entrei em várias produtoras. Eu lembro que você tava na Audio Mix, você passou na FS. Pode soltar aí, Thierry. A FS foi a primeira, né, a me chamar, eu não cheguei a entrar lá não, mas existiu esse desejo, o Soroka é um queridaço, sou muito apaixonado por ele, um cara do bem, gente boa. E aí eu passei pra uma produtora lá também, lá da Bahia, da Penta, que é uma grande produtora de lá também, aí depois fui chamado pra Audio Mix, né. Por que você ficou passeando, assim, é porque não acertava nada, as pessoas colocavam você na geladeira, porque hoje... Cara, eu acertava e nego me botava na geladeira, acertava o meu disco sozinho e me botava na geladeira, tanto que foi uma das coisas que me teve muita dificuldade de eu ir pra work, assim, né, a priori, né, mas eu conversei com eles e tal, entendi que o meu momento é outro, não é mais aquele momento do cara que tá tentando, né. Na aposta. Na aposta, é um momento, agora eu já tô já nas pessoas, as pessoas já ouvem minha música, eu já sou uma realidade, então é outro momento, né. Mas eu sempre tive muito receio, né, porque eu já passei por essas produtoras e eu digo a todos os artistas, amigos meus, produtora não faz nada por você se você não tiver pra trocar. Perfeito. Se você não tiver pra trocar, a produtora vai deixar você lá na geladeira, lá. Porque tem muita gente que pensa que, ah, vou entrar, um exemplo, na Work, vou estourar. Esqueça. Vou entrar na Audio Mix, vou estourar. Isso tudo é mentira. Não existe isso, né. Não existe imposição mais. A internet tá aí pra poder dizer quem é quem. Antes não existia internet, né. O nego pegava o artista, metia no Faustão, metia no negócio e aí empurrava a goela abaixo no povo. Goela abaixo. Hoje não, meu amigo. Tem internet aí. Se você não tiver bem no Spotify, se você não tiver bem no YouTube, se você não tiver bem tocando nas malas de carro, nas resenhas, você não é nada não. Não adianta você ir pra TV. Você vai na TV cantar uma música e no outro dia você tá esquecido. Verdade. É verdade. E já falando assim, você fala que gosta de muita coisa popular, né. De músicas populares, de papo popular, né. Eu gosto, eu gosto de falar. Do que acontece mesmo na vida do povo. Eu e o Mila, a gente foi criado aqui em São Paulo, né. São Paulo capital. E aqui, quando a gente era criança, a gente tinha a impressão assim que as músicas, elas tinham classe social. Entendeu? O forró, o sertanejo, o brega, eles eram comuns em comunidades, dentro de casas de pessoas mais simples, mais humildes. E outras músicas pra galera mais da Zona Sul, enfim. E hoje eu percebo que, por exemplo, Barões da Pisadinha, Gustavo Lima, o brega, o forró, tá chegando, a Simone Simária, chegou... Gustavo Lima não é forró, filha. Não, é o Gustavo Lima com a bachata, né, com um ritmo diferente, tá chegando e cabe em todas as casas. Sim. Você vai no churrasco da pessoa mais pobre, tem... No Barões da Pisadinha, e vai no churrasco do rico, e tem também. Tem também. E eu acho que as suas músicas estão vindo muito pra isso também. É verdade. Pra ser uma ponte, né, pra tirar esse muro entre classe social, e ser bom pra todas as situações, entrar em qualquer casa, em qualquer festa, em qualquer social, né. Sim, né. Eu acho que segregar, dizer que é, ah, que isso aí, não, não... Mano, a gente faz feliz, né, hoje cada dia mais a gente tá prezando muita liberdade de expressão, liberdade do que ouvir. As pessoas tão perdendo aquela vergonha, né, de dizer, ah, eu sou... Não, eu gosto disso aqui, eu vou ouvir isso aqui, não tem porquê não ouvir. Abre a latinha aqui? Você não aceita não, Thierry? Rapaz, não aceito não, viu? Eu tô com cunfrouxo, como diz o... Tá de jejum. Como diz o amigo meu, eu tô com cunfrouxo, porque eu fui tomar cachaça ontem e... Tá com a cabeça inchada. É, aí... Ô, Brama, patrocina a gente aqui também, porque fazer propaganda de graça às vezes também... Tá duro o negócio, tá difícil, né. Ajuda, ajuda a nós. Ajuda a nós, Ambev. Alô, Ambev. Ajuda a nós. Nós estamos precisando, né, pra fazer uma farra, certo? Ajuda a nossa querida família, nossa querida Ju. Então, como eu tava falando, hoje... Não tem mais essa, né? Não tem mais essa. Eu, como é que diz, eu vejo, eu chego na casa dos amigos, dos amigos ricos, tá lá ele ouvindo, ouvindo Rita, ouvindo Hackearam-me, ouvindo HB20, né, esses dias o Léo Chávez até me chamou no vídeo, ele numa roda de pôquer, né, dos amigos dele lá, e a galera tomou com... Com seu HB20... Loucura. E eu falei, caramba... Vem pra abalar mesmo, pra tirar todos esses muros entre as classes sociais, entre... Não tem aquela coisa mais do brega, que é brega, o brega é cafona... O brega virou uma coisa normal. Sabe o que é brega? Brega é você achar que você tem as coisas e que você é melhor que as pessoas. Verdade, verdade. O simples hoje é chique, o simples é chique hoje, né? O simples é chique, você entendeu? É verdade, é verdade. E o importante é o que você tem dentro da sua casa, é o que você consegue possibilitar pra sua família, isso aqui é o melhor do mais, a gente tem que tratar todo mundo bem, né, até porque a vida, a vida você pode ser o cara mais rico do mundo, existe um lugar onde toda soberba, todo orgulho e todo egoísmo vai embora, que é o cemitério, né? Lá onde pobre, rico, vira a mesma coisa igual. E cara, falando sobre o brega, na minha visão você tá como se fosse um... Gustavo Lima do brega, vamos dizer. Não isso, né? Mas vamos formalizar melhor. Gustavo Lima... Tá bom, esse elogio já tá bom. É lógico. É porque o Gustavo não conseguiu trazer a bachata pro sertanejo, agora tô trazendo o brega pro sertanejo. Você acha que o brega é uma nova vertente que vai vir aí em 2021? Sim, sem dúvida. No sertanejo? Sim. Sem dúvida, não tenho dúvida disso. Até porque eu já tô começando a receber músicas parecidas com o que eu tô fazendo, eu tô vendo os artistas também produzindo, chamando os meus produtores pra poder fazer, né, e o Blenner também já fazia, né, desse brega com o Gabriel Gava. Sim, muito sax, né? É, o sax, né, a própria Simone Simária também já, né, e eu acho que eu ter acertado esse disco, um disco inteiro, né, autoral, eu acho que agora mais do que nunca vai vir forte, vai vir forte mesmo. E eu já tô vendo já o sertanejo fazendo isso. O máximo do sertanejo é esse, é que ele consegue se adaptar ao que tá rolando. Igual eu falo, o sertanejo é esponja, né? É esponja. Ele absorve o pagode, ele absorve o funk, ele absorve o brega, o forró, o arrocha. E eu tô muito feliz de estar sendo o percursor desse estilo pro Brasil todo, né? Essa referência, né? É sendo essa referência, né? Apesar de já ter tido ídolos, né, como o meu amigo Pablo, né, que veio com um papo mais romântico, né? Não tinha essa coisa da comédia, não tinha essa coisa da gastação, né? Que a galera fala que tem muito no trap, inclusive. Você gosta de batalha de rima? Eu gosto de assistir. De assistir? Eu dou muita risada, os caras brigam por bobagem. Mas é massa. Nossa, eu sou viciado, cara. Eu sou muito fã, eu sou fã de trap, de rap pra caramba. Eu ouço muito Matuê. Matuê. Drake. Recide. Eu fico ligado, gente. Eu fico ligado em tudo, mano. Pineapple, essa galera. Você viu que o Whindersson lançou um álbum agora de trap, né? Mais puxado pro trap. E é legal, assim, que eu vejo muito você fazendo uma música com o Whindersson. Eu tenho um trap nejo aqui, né? Inclusive, eu vou... Trap nejo? É, eu tenho um trap nejo que eu vou gravar com... É um trap sofrência, né? Eu vou gravar com o Matheus Caon agora. É Buquê de Flores, o nome da música. Que top. E aí, gente? Não levei buquê de flores, levei long neck. Toda santinha quer amor depois que bebe. Não levei buquê de flores, levei long neck. Ela gostou e já tá marcando o repete. Isso aí é uma informação exclusiva. É uma informação exclusiva. Primeira mão, hein, velho? A gente trabalha assim. A gente trabalha desse jeito. Primeira mão, velho. Ô, Thierry, deixa eu falar uma coisa pra você. Você é uma pessoa especial, assim, pra mim, no quesito de música. Porque eu tinha muito preconceito com música chiclete, música ritizão. Porque eu sempre fui mais, assim, da poesia, daquela coisa e tal. E aí, uma vez, eu te vi num estúdio. Eu não lembro aonde foi. Foi na casa. Teve o DVD do Diego e Rai. Diego e Rai. Ah, por que crie. Que você estava ali com o Jonas Esticado. Sim, sim, sim. Você lembra da música que você estava gravando lá? Sim, sim. Meu, essa música, escutei aquele dia. E essa música, ela não sai da minha cabeça mais. Eu vou te tirar dessa carência. Você está precisando de carinho. Deixa o seu best virar rosinho. Essa música é meu do céu. É, eu vou lançar ela com o Jonas. Por favor. Rapaz, eu tenho vários fits já prontos, já que eu não lancei ainda. Tenho com o Dilcinho, tenho com o Luan, tenho com o Jonas. Por favor, a gente está precisando. Eu estava esperando dar certo o meu negócio para poder lançar com essas pessoas. Porque eu fiquei com muito receio das pessoas. Ah, que eu estava me escorando em alguém, entendeu? Ah, sim, sim. Usando o fit, porque você é um excelente compositor, né? É isso. Eu estava querendo mesmo mostrar. E eu percebi uma coisa que faz virar artista é música boa, não é o fit. Sim. O fit vai vir para ajudar, para agregar, é óbvio. Mas é música boa, né? E a hora certa de chegar, né? Tanto é a Cracudo, né? Ela virou mais do que, igual você falou, do Gustavo. Eu acho que a Acertou na Mosca é a sexta música desse disco. Ela não chega nem a ser a segunda, né? A terceira, né? A quarta, né? A quinta, né? Assim, fazendo aqui uma... Do Acertou na Mosca, a ouça da mãe dos meninos é que tem Rita, né? É. Do Acertou na Mosca, eu acho que é o primeiro Cracudo, né? Acho que a Hackearam me passou agora. Hackearam. Hackearam, Micracudo, Tiffany, HB20, né? Hackearam, Micracudo, Tiffany, HB20... Lembra aí de... Aí vem Acertou na Mosca. Acho que é a quinta música, assim, né? Então, assim, é isso, pô. Quando tem que ser, quando tem que acontecer, independente de fit, né? Às vezes o cara fica, ah, queria um fit com fulano, com ciclano, que vai me ajudar. Não, isso aí é tudo... Inclusive, todos os meus fits que eu fiz antes do meu disco estourado, eram todos errados, né? Sim. Com Simone Simari, ela regravou minha música, eu gravei com ela, com o Bruno Marrone. Igual você falou em uma entrevista, né? Na sua visão, você não era um artista de participação, porque toda participação dava errado, né? É, é. Não que dava errado, não batia, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou cantar meu negócio aqui sozinho, depois, se Deus quiser que dê certo, vai dar certo, e vamos tacar o pau. E a partir daí que as coisas realmente começaram a acontecer, e eu comecei a perceber de que... Eu usava muito a minha música como moeda de troca pra ter esses artistas comigo, certo? Mas, em vez de eu usar a minha música pra ter moeda de troca com eles, por que não usar a minha música pra mim? Sim. Você entendeu? E foi aí que as coisas começaram a dar certo. Já falando, eu tenho uma curiosidade desse CD, tem alguma música que você ofereceu pra algum artista e ele não teve coragem de gravar, cara? Uma música recusada. Teve alguma? Desse disco? Desse disco, ou... da Mãe dos Meus Filhos? Que o cara não teve coragem de gravar, porque todas as músicas têm um ar mais cômico, um ar mais... Ousado. Ousado. Ou você não ofereceu pra ninguém? Eu acho que... Assim, o Luan quis gravar Hack Army, né? Tanto que antes de gravar com a Marília, eu ia fazer um trifit, né? Eu, o Luan e a Ivete. Aí veio a pandemia e tal, e acabou separando a gente, assim... Mas Deus sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Eu já tinha um feat gravado com o Luan, e vou gravar com a Ivete também, com a grande amiga. Inclusive, eles trabalharam... Cada um trabalhou uma música minha esse verão, que foi a Luan, o Choque Térmico, e a Ivete e a Todo Mundo Vai, né? Que foi a música do Carnaval. E são grandes amigos meus. Mas, assim, teve a Hack Army, que o Luan queria gravar. Inclusive, a Hack Army, eu tinha liberado ela pra Mariana Fagundes, antes de gravar. Isso. Que ela gravou no DVD dela. A Mari é uma queridíssima. Manda um beijo pra ela. Baita cantora. Talentosíssima, né? E aí, graças a Deus que ela não lançou, né? E aí, a música... Eu já tinha lançado a música também, ela viu o crescimento da música, e ela respeitou isso. E eu achei isso muito massa, né? Da parte dela. A Mari é uma queridíssima, que merece estourar muito. Sou muito fã dela, né? Como pessoa e como artista. Além de ter uma voz... Pra mim, é uma das maiores cantoras que eu conheço. E é uma simpatia. Mandava um beijo pra ela e pro Alê também. Dois queridíssimos. E como é que diz? E aí... Não teve, então, nenhum artista que você mostrou a música e falou não, cara, você tá doido que eu vou gravar isso aqui? Pelo contrário. Não teve recuo. Teve gente procurando, né? É, depois que... Exato. Depois que o trem bagunçou, aí veio todo mundo atrás, né? Ô, Thierry, deixa eu falar uma coisa que eu gosto de falar. Comida. Porque eu li que você... Fala esse negócio só de falar. Você e eu... Você e eu... A gente nasceu meio que no mesmo dia. Só que o ano é diferente. A gente é do dia 29 do 4, porém... Você também é? Somos taurinos. Caraca. Somos taurinos. E a gente tem Araújo também no nome, né? E o João, eu acho que a gente é irmão. E minha mãe é da Bahia também. Então, tá tudo certo, viu? E a gente tem cara redonda aí. Parece, hein, velho? É, você viu? A gente tem cara de bolachinha Maria, tá vendo? É. E eu queria saber... A gente parece também. O branco do olho mesmo é igual. Você viu? Você viu? E aí você falou que sua mãe também é baiana, cozinha bastante. Ju, eu tô achando que você tá... Você tá achando que... Eu tô achando que a gente tem parentesco. Uma pulada aí de cerca de algum pai ou de alguma mãe. Não, ó, mas a minha pergunta não é de parentesco. Se você tem uma comida favorita, assim, o que você gosta de comer, assim, da sua infância, que te remete aos tempos da Bahia? Ju, a gente só não come bosta, mas o resto... Mas tem um prato especial, assim... Agora que você estourou, você pode comer o que você quiser, cara. Fala aí, o que você gosta de comer, assim? Fala, ah, vou pedir no iFood aqui. Cara, mas eu gosto de comer... Eu gosto de comer uma moquequinha. Eu gosto de comer também. Eu gosto de massa também. Eu gosto de fricassê pra caramba. Eu comei francesa. E comida japonesa você já comeu? Eu sou apaixonado com comida japonesa. Você gosta? Nossa, eu me apaixão também. Temmaki, eu sou apaixonado por temmaki. Creme x com salmão. Se você não me chamar pra comer um japonês, não levar um temmaki pra mim... Eita, meu Deus. Meu Deus, é bom demais. Aquele polvo... Aquele polvo que vem com batata? Polvo com batata. Polvo gratinado com batata? Ah, esse daí já não tá no nosso nível, não, filha. Esse jab é muito chique, o Thierry. O nosso é só a Lula Dorei mesmo e tá tudo certo. O nosso é só aquele peixinho, né? O alheio que sobão ali... Vocês estão ganhando mais dinheiro que peixe. Thierry, já voltando pra música, assim, da parte da composição, que a gente ainda não falou, assim, de forma mais aberta. A música 100 mil foi a música mais tocada, né, do ano passado. Ela é uma composição sua, junto com o Gustavo Lima. Isso, isso. Exatamente. Como é que formou essa... Vocês juntaram pra compor? Como é que foi isso daí? Não, não. A 100 mil, eu já tinha feito já a poesia dela toda, a melodia já tava já pré-estabelecida. Eu mandei pra ele, inclusive pra ele gravar comigo, né? Só que aí o Gustavo, ele falou, cara, eu gravo... Mas como você conheceu ele antes disso? Ah, ele mandou uma mensagem pra mim, né? Eu já conhecia ele já, de topar nos lugares e tal, mas ele mandou uma mensagem pra mim falando da Moça do Espelho. No inbox, ele falou, Thierry, caramba, que música incrível, cara, parabéns e tal, poxa, me manda uma desse nível aí e tal. Falei, pô, Gustavo, que massa você falando isso pra mim, pô, sou seu fã pra caramba, pô, fiquei feliz pra caramba. Aí eu falei, cara, eu vou mandar. Ele foi lá e me mandou o número. Aí eu falei, pô, grava comigo ali na hora, vamos gravar e tal. Aí eu fui lá e, poxa, peguei o número do Gustavo e falei, cara, eu tenho que preparar uma música aqui muito violenta pra mandar pra ele. Falei, mandei, pedi pro Borges fazer um arranjo pra mim. O Borges fez o arranjo, fui lá e mandei pra ele a 100 mil já. Aí ele foi lá e eu ouvi, eu falei, Thierry, eu amo essa música. Ele ficou 15 dias primeiro sem me responder, né? 15 dias? É. Aí você já pensou, pô, ele odiou então. Aí eu falei assim, rapaz, acabou a amizade com ele. E eu falei lá, chamei ele de Gu até. E aí, Gu? Ei, Gugu. Amigo íntimo de muito tempo, hein? Chega na intimidade, né? Que não chora no mar. Vai que ele se derrete, né? Me lembro de você lá, hein, papai? Respeita a nossa história. Aí eu potei pra ele lá, Gu, maior intimidade do planeta. Aí o homem não me respondeu mais ainda. Aí eu falei, meu Deus do céu. Deu um tiro errado. Faltou chamar de Nivaldinho. E agora, rapaz, eu falei, Nivaldinho, Nivaldinho. Nivaldinhozinho. É diferente. Aí ele foi lá, 15 dias depois, ele foi lá e chegou aí. E aí eu fiquei 15 dias ouvindo essa música aqui. Essa música vai ser a minha próxima música de trabalho. Vai ser a música mais tocada de 2019. Ele profetizou. Ele falou isso pra mim. Profetizou, então. Ele falou isso pra mim. Eu falei, eu posso mexer na música? Profeta, Gustavo profeta. Eu posso mexer na música? Eu quero fazer um arranjo na minha pegada aqui e tal. Se precisar mudar alguma letra, alguma palavra, eu falei, cara, fica à vontade. Fica à vontade. Ele mexeu na letra? Ele acabou não mexendo na letra, mas ele mexeu na arranjo, mexeu na melodia também. Que é muito importante, né? Cara, lá nos Estados Unidos tem a cultura de que o cara que faz o arranjo da música, ele é tão importante quanto o compositor. Então a música vira dos dois, né? E o Gustavo foi importantíssimo pra 100 mil, né? 100 mil aconteceu, sem dúvida, por conta do arranjo que ele fez, por conta da roupa que ele colocou nela e por conta do momento dele, né? Talvez se eu gravasse a 100 mil, não fosse tão sucesso quanto foi com o Gustavo. E a música era diferente quando você passou pra ele, assim, ou seguia mais ou menos? O arranjo era totalmente diferente, mas a melodia e a parte da letra, assim, ele teve fidelidade, né? Óbvio que ele fez algumas adaptações pra cantar melhor e tal, uma vírgula, uma pausa, enfim. E ele deu o corpo da música, que foi esse grande sucesso, né? Eu acho que é uma das músicas mais importantes da carreira dele, sem dúvida. Tá doido. Aí você ganhou pouco dinheiro, né, velho? Rapaz, tem pingado pra educação dos meninos. Dá pra viver, né, Thierry? Fala aí. Dá, dá. Dá pra comprar um carrinho de cachorro. Uma vida boa, uma vida boa. Thierry, assim, cara, de verdade, sem hipocrisia alguma, você já ganhou dinheiro pra caramba com composição. O seu dinheiro, você quer investir... Você investe em quê, assim? O seu sonho? Ter uma fazenda? Investir em outros artistas que você tem, o Kevin Jones? Qual que é o seu objetivo, assim, além da sua carreira com que você... Cara, eu invisto em rapariga e 10% do gasto. Não fique sem graça de falar de dinheiro, quem tem que ficar sem graça é eu e o Mick. A gente é pobre, tá? Compositor de sucesso você pode ficar bem falando dinheiro. Tem uma música que eu fiz, eu falei, eu peguei o meu dinheiro e fiz investimento bom 90% mulher de cachaça e 10% é do gasto. Tá no meu DVD que eu gravei, inclusive, tá lá no meu canal, Thierry Oficial. Cara, eu sou um cara que eu... Porque a gente vê muito cantor comprar fazenda, comprar não sei o quê. É, assim, eu comprei o bem-estar, assim, pra minha família, né? Eu quis morar numa boa casa, eu quis ter alguns bens pro futuro do meu filho, né? Dei algumas casas, algumas casinhas também pra minha mãe, que é o amor da minha vida, que me criou, que me deu educação, né? Então eu sou muito grato a ela e o resto é guardar, porque a gente não sabe dia de amanhã, né? Tá certo. É guardar, é futuro, eu sou um cara muito conservador, né? Faço alguns investimentos, mas... É, renda fixa, variável. Eu tô nessa daí também. Variável, 10% na variável, 90% na fixa. O restante mesmo, é. Ah, menino, não deu pra ser isso que só esse negócio de investimento não, é muito difícil, né? Não, me chamaram pra poder investir pesado antes do coronavírus, tem um primo meu que tomou dentro do chicote. Eita, mas... É, o negócio é sério. Vamos polemizar um pouquinho a nossa entrevista, que a gente já tá caminhando ali pro finalzinho. Tá muito leve essa entrevista aí. Ô, Thierry, deixa eu... Vamos lá, vamos te pôr na saia justa, rapidinho. Você é um cara que compõe em 20 minutos, então tem dom. É um negócio que é inexplicável, né? É coisa de Deus. É coisa de Deus. Só que assim, no mercado hoje, tem o arrasta pra cima. Vocês sabem o que é o arrasta pra cima? Não. Eu sei uma maneira de você aprender a compor um hit... Um hit de sucesso vai estourar no Brasil. Arrasta pra cima que eu vou te ensinar. Em dois meses. Arrasta pra cima e compre meu curso. O que você acha sobre curso de composição? Tem como você aprender a ser um compositor de sucesso diferente de um médico. O médico você estuda, você aprende a ser um médico. Parte teórica, prática. Composição é diferente. Ó, pegamos ele no pulo que ele tá pensando bastante. Cara, eu acho que tudo... Acho que tudo dá pra aprender, cara. Eu acho que dá. Você acha que a composição dá pra... Eu acho que você tem toque de pessoas que entendem do negócio, que já sabem estreitar o caminho, né? Eu acho importante. É óbvio que... Existem... No futebol existe uma gíria chamada mosca branca, né? Que é o jogador diferenciado, né? Como diz meu amigo Gleice, é o jogador caro. Jogador caro. Jogador caro. Você vê só pela passada no campo, você já vai ver aqui. Qual é o seu time, Thierry? Eu sou corintiano. Eita. Sou corintiano. Oh, meu Deus. Sofredor, hein, velho? O povo comemorou aqui que você é corintiano. É, sou corintiano, não. Sofredor, sai daí, velho. Eu fui criado no interior da Bahia, então lá... Você é da Bahia e você é corintiano? Lá só passava jogo do Flamengo e do Corinthians. Teve que escolher um, né? Aí tive que escolher um dos dois. Teve que escolher um dos dois. Mas depois que eu fui morar lá em Salvador, eu comecei a torcer por Vitória. Apesar de... Mas não tenho muito essa coisa. Eu gosto do Bahia também, né? Porque não posso ter muito essa... Mas assim, eu sou corintiano desde os seis anos de idade. Tá aqui o meu compadre, que não deixa negar. Inclusive, ele era corintiano, hoje ele é palmeirense. Virou palmeirense? Virou a casaca? Mudou, mudou. Virou a casaca, né? Ainda bem que só virou a casaca no time ou não? Não, mas brincava de espadinha também. Gosta? É. Gosta, gosta. Vamos brincar de... Até hoje brinca de espadinha. Brincadeira, brincadeira. Então, o que acontece? É óbvio que você pode, né? É... Eu acho que... Eu acho que, tipo assim... Às vezes tem muito compositor que fica batendo cabeça. Tem algumas... Algumas dicas que eu... Que pra algumas pessoas podem ser que sejam valiosas, pra outras nem tanto, né? Sim. Mas tem coisas, por exemplo, tem uma dica que eu não preciso vender isso. Eu falo pra todo mundo que tá compondo inicialmente. É que pra ele começar a compor... Tem muita gente que já quer vir começando botando música no Gustavo Lima. Eu dou um exemplo de mim, tá? É... A Vai Vendo, do Lucas Lucco. Um dos maiores sucessos do Lucas Lucco. Eu coloquei numa banda pequenininha lá da Bahia. E a música deu certo na banda pequena. E começou a tocar nos carros. Começou a tocar nos carros e começou a tocar em Minas. E teve um show que o Lucas Lucco foi fazer lá em Minas que ele ouviu... No ônibus ele ouviu um carro de som tocando essa música. E aí o Bissa foi lá e me ligou e pediu pra gravar pro Lucas Lucco. Foi o grande sucesso do Lucas Lucco. Então pra toda... É uma coisa que eu não preciso vender isso, tá? Não preciso fazer... É... Um... Arrastar pra cima. Um workshop pra poder dizer isso a você, computador, que tá começando agora. Coloca sua música no pequeno. Se ela for sucesso, hit de verdade... O grande vai atrás. O grande vai atrás. Nossa, sabe as palavras. Não precisa falar mais nada sobre isso. É isso aí. Eu parei de polemizar o negócio. Essa daí foi a minha, Amila. Você tem alguma? Mas... Eu dou um exemplo... Eu dou um exemplo... Vamos dar... Vamos dar aqui alguns nomes. Você ouvir... Você ouvir uma... Uma... Um estoque de caras como o Jujuba, que acerta pra caramba, né? Como o Iago Nobre, como o Júnior Gomes, como o Reno, né? Que são caras que fizeram... É de extrema importância, né? Porque os caras estão aí acertando pra caramba e eles sabem, né? E outra, não é um... O curso deles não é uma massa pronta pra você virar. É o Mind in 7. Então, ele vai passar a experiência dele. Os caras não vão fazer você ser o compositor, não. É importantíssimo dizer isso, né? Entendeu? Não vender uma falsa... Uma mentira. Uma mentira, né? É importante dizer que ali vai ter... Vai ter tóxicos. Você precisa ser... Ser bom no que você faz, né? Você precisa ter o dom, já ter vindo já com isso. Né? Apesar de eu conhecer também muito compositor que tá aí estourado, botando música, que o cara só chega lá e vai na internet, pesquisa os temas, né? E começa a dizer e começa a falar. Né? Então, existe também alguns compositores que são chamados os pongositores, né? Sim. Caba que ponga no... Né? Então, mas... Às vezes tem estrela também, né? E assim, Tcherry, esses cursos de composição, na minha opinião, pode até prejudicar um pouco o mercado no surgimento de novos compositores. Porque, assim, a gente vê... Posso falar abertamente? Não vou falar panela, mas são sempre os mesmos nomes de compositores nos artistas. A gente nunca vê compositor novo surgindo em artistas nacionais, podemos dizer. Você acha que não tem mais compositor de talento? Ou que é difícil chegar lá em cima? Ou tem que seguir o caminho que você fez? Primeiro, focar o menor? Acho que tem que focar o menor, né? Enquanto... Porque, assim, tem muito compositor que ele é bom e ele sabe que ele é bom e ele, às vezes, não se permite colocar uma música no menor, entendeu? Ah, não. Eu prefiro guardar a minha música que eu vou ter na hora. E aí ele acaba perdendo a oportunidade de estourar um artista novo e de mostrar e depois disso ter... Porque você precisa ter pra trocar, você precisa ter munição, né? Sim. Se acertar uma música, você tem que ter... Tem um monte atrás. Um monte atrás. Porque aí vai vir... Que nem eu, eu acertei a dançando lá da Ivete, a primeira música, mas aí eu tinha Os Anjos Cantam, Jorge Matheus, eu tinha Vai Vendo, eu tinha Senha do Celular, eu tinha Não Vou Mais Atrás de Você, eu tinha Meu Coração É Seu, entendeu? Pra poder... É justamente... A oportunidade, o sucesso, ele chega pra quem tá... pra quem tá preparado, você entendeu? Perfeito. Não adianta. Por exemplo, eu estourei como cantor, por exemplo, eu estourei como cantor agora. Eu já tenho dois discos prontos já, meu irmão. E não tem ninguém que tire essa música de mim, não. E como que foi a entrada da... Já mudando já da polêmica, como que foi a entrada na work show? Porque você falou que todo mundo queria você, todas as gravadoras, todos os escritórios. Por que o work show? Cara, eu... Assim, eu... Eu consegui conquistar o público do Norte e Nordeste muito forte. E depois eu percebi que a minha música tava entrando... Tava entrando cá no... Descendo, né? Descendo, né? E eu precisava ter um... Precisava ter alguém que dissesse assim, ó, tá comigo. Entendeu? Alguém que tivesse um respaldo, que fosse um guarda-chuva pra mim. Né? Porque assim, eu poderia, a priori, ficar só, fazer show pra caramba. Mas eu não penso só em... Na questão da grana, né? É óbvio que a grana é importante. E eu acho que a work show com o poder que ela tem, ela vai me fazer, eu acho que duplicar, triplicar isso. Que eu ganharia, né? Eles vão triplicar. Mas assim, antes de mais nada, eu acho que a work show vai me ajudar na carreira, né? Estratégia. Olha o que a work show fez na estratégia, né? Olha o que a work show fez na vida da Marília, fez na vida da Mayra Maraíza. Inclusive, eu falei com a Mayara ontem, ela falou, rapaz, e o Toninho tá comigo, né? Toninho. Dá um beijo pro Dead, aí o papaizão. Ô, já falando do Toninho, ô Toninho, eu quero você aqui, cara. Toninho é a maior agenda do país. Vem aqui pra conversa. E aí o papai foi lá e falou, agora você tá debaixo do meu braço, e assim, eu acho que a work show vai me nacionalizar mais ainda, né? Acho que vai conseguir me levar do Iapoque ao Chuí aí, então eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Massa. Tchê Henrique, um cantor que quiser gravar uma composição sua, como é que é esse trem aí? Qualquer um pode pegar, pagou, você libera, hoje, agora, no seu momento atual. Você tá compondo música só na sua pegada, ou você tá também focando no mercado? Vou até comer o amendoim, desculpa. Opa! Ai, as perguntas do Miller, nem sabia que ele ia fazer essa, hein? Cara, eu... Ou você só libera pra amigos, assim... Ultimamente eu tô liberado músicas mais pra amigos, assim, né? Não só grandes, né? Pra ser um empresário, que é meu amigo há muito tempo, e ele tem um artista. Né? Até porque eu não tenho tempo de ficar mais, né? Mandando. É. Tal, mas... Então... Eu faço mais assim, eu sento com os... Sentei com o Matheus, fiz música. Sentei com o Luan ontem, fiz música. Sentei com a semana de cima, fiz música. Então eu sento muito nessa vibe de sentar e fazer música, né? Porque... Eu... Quando eu tô na minha casa, quando eu tô em algum lugar e faço um sucesso, eu quero pra mim. Opa, tá certo. Eu tô ciumento. Agora é diferente. Eu sentar com você aqui e fazer uma música, aí... A gente tem... Você tem o... O benefício da escolha, né? Mas se você não for gravar, o pai tá pronto pra botar no guia. E quantas composições assim... Hoje você tá muito corrido. Normalmente, quantas composições você faz na semana? Porque... Também já polemizar em cima disso, ô Thierry. Tem muita indústria da composição. Que pra mim é muito ruim pro mercado sertanejo. Por que que acontece? Tem grupos de compositores que eles... Cooperativas de compositores. Cooperativas, exatamente. Tem grupos de compositores que eles têm que compor três músicas por dia, quatro músicas por dia, todo dia. Mesmo que saia alguma coisa ruim. Então, no meio desse mês que vai ter lá 90 músicas, uma vai sair uma música boa e vai liberar pro Gustavo, pra Maria, sei lá. E as outras que são parecidas, iguais, vai pro resto. Vai pras pessoas, artistas que estão intermediárias. Eu acho que deixa de ser arte, né? Deixa de ser arte, né? E aí acaba prejudicando. E passa a ser padaria, né? Porque fica as coisas muito igual. Sim. E faz pra ser comercializado. Né? Então... Acaba sendo muito ruim pra música, na minha visão. É, e assim... Eu acho que mais de três... Eu acho que mais de quatro alguém não fez alguma coisa, entendeu? Mais de quatro compositores, assim. Não tem como. Alguém não fez alguma coisa, porque não tem como. É muita gente. É muito cacique pra pouco índio. Não dá, velho. Né? Então vai ser ali... O nego vai respirar e vai entrar na música. Igual a gente... A gente tinha um quadro resenhando, a gente falava os compositores, né? Nossa, tinha a hora que era. Tipo, 30 segundos falando o nome de compositores. Falei, a seleção brasileira que tá aqui, 11 pessoas na música, você tá de sacanagem comigo, velho? Ah, é complicado. É complicado. É complicado. É complicado. Eu, honestamente, prezo muito a minha arte. Sim. E eu não abro mão da minha arte pra qualquer pessoa, não. Não abro mesmo. Tá certo. É por isso que você chegou aonde você chegou. E eu acho que a gente já partindo aqui pro final, né? Pra finalizar, Thierry. Eu vejo que você tem muitas tatuagens aí, né? Eu gosto. Eu sou maluqueiro. Você tem significado essas tatuagens? Ou não? Aqui tudo é música, né, cara? Tudo é música. Música, música. Aqui tem umas coisas de sorte, de tudo que eu acredito. Tem a caveira aqui, que é respeito à morte, né? Respeito muito. Aqui é uma banda de monstros também. Nossa, que legal. Eu fiz essa tatuagem aqui que tinha 18 anos de idade, 19, já tem muito tempo. Tá bem desgastado. Aquele dia eu vou pintar meu braço todo de preto. E a música sempre foi uma primeira opção? Você já pensou em seguir outro tipo de carreira, assim, antes de tudo acontecer? Você já fez faculdade, né? Fiz. Fiz comunicação. Comunicação. Fiz comunicação. Mas aí a música me chamou, eu não sei se o semestre, eu falei, faltando dois pra terminar, eu falei... Mas você queria ser o quê? Radialista? Esportivo? Eu fiz comunicação com publicidade. Ah, claro. Ah, publicidade. Legal. Mas eu era um aluno bem assíduo, assim, né? Até pra pagar minha faculdade eu tinha que ser, né? Porque eu tinha que fazer estágio e se não tivesse nota boa eu saia do estágio. E a outra parte eu pagava com financiamento estudantil, né? Mas foi importantíssimo, né? O fato de ter estudado, né? Acho que me deu esse discernimento de poder criar essas coisas, de poder saber que eu sou livre pra dizer o que eu penso, o que eu acho, independente do que vão dizer, o que vão achar. Muito massa, velho. Legal. Outra pergunta, se deixar aqui eu vou até... É, eu tô partindo pro final e ele é ali, né? Daqui a pouco eu tenho que ir pra casa da Simone. Uma pergunta, uma pergunta. Daqui a pouco. Hackearam-me vai ser o grande sucesso. Já é, mas vai... Com a Marília vai expandir ainda mais. Como que surgiu o Hackearam-me e como que surgiu essa participação da Marília Mendonça? Cara, é... Hackearam-me sem dúvida vai ser o... Cara, eu sou apaixonado dessa música aí, cara. Dessa música. Ou desse disco, né? Desse projeto, desse DVD. Porque é uma música que é testada e comigo lá ela tem já quase 30 milhões de views e sem investimento nenhum, né? Sem pôr um real. E aí com a Marília agora vamos fazer um baita de investimento, né? E a gente vai pra cima, né? Com força. Com força mesmo. E assim, a Marília, ela... Foi uma grande surpresa, porque a Marília nunca me gravou, né? E... Eu falei com o Henrique Bahia, o produtor dela, gente finíssima, vamos dar um beijo pra ele, meu amigo, meu irmão. E aí o Henrique foi lá e fez a ponte, né? E aconteceu uma coisa que eu não sabia, que a Marília era a minha fã. Uau. É. Eu vi que ela fez um cover, né? No Instagram. Isso, isso. E foi a partir dali, né? Foi a partir dali que ela fez o cover no Instagram. E eu falei, cara... Eu vi os fãs falando, regrava, Marília, regrava, 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 regrava. Falei, quer saber? Eu acho que eu vou chamar a Marília antes que ela... Antes que ela... Que ela venha e me fale pra mim, posso gravar hackear? Eu tenho que dizer não pra ela. Eu falei, eu vou chamar logo ela. Ela chama logo, né? Vou chamar logo, tal. Já que tinha tido a questão lá do... Do Luan e da Ivete por conta do coronavírus e tal. Sim. Não deu certo. E aí foi lá e chamei a Marília e era a vontade dela também que existia esse mutualismo, né? E assim, foi muito massa. Quando ela disse que sim, quando ela aceitou, eu fiquei extremamente feliz. Eu acho que tem... Vamos finalizar aqui. Eu acho que tem muitos compositores que são seus fãs, né? E querem saber muito sobre você. É difícil em uma hora desvendar uma pessoa, ainda mais uma pessoa com tanta história. E eu queria saber se você tem alguma dica, se você tem um lema pra falar pra esses compositores que estão aí no mercado, estão aí na tentativa de colocar um hit, de colocar uma música com um artista grande. Eu acho que, pra finalizar, ia ficar bem legal os seus pensamentos. Não desiste nunca, né? Não desiste nunca. Eu acho que... Eu acho que é isso. A gente tem que bater na porta do estúdio. Às vezes o cara quer procurar um artista, mas antes do artista tem um produtor, né? Que é mais... Ele é uma figura... Nesse contexto aí de busca de repertório, é o mais importante até do que o artista. O artista quando tá estourado, ele não quer saber de nada, ele deixa que escolha a música por ele, ele só ouve, gosta, dá o ok. Então, às vezes, é importante você... É uma coisa que aconteceu comigo também. Eu tive que dividir muito as minhas músicas no início, né? Por oportunidade que... E, às vezes, é importante. Foi importante pra mim isso. Eu não julgo, não. Então... Às vezes eu fazia a música só e tinha que acabar repartindo, né? Natural, isso aí é uma coisa que... Mas, assim... Tudo é válido pro início, né? Pra o cara começar a fazer uma história, né? Agora, se você puder, é óbvio, não prostituir a sua música, né? Não... Não... Não passar... Não passar isso, né? Porque é... Às vezes as pessoas acham daquele momento, né? Mas não, isso vai ficar pro seu filho. Vai ficar pro filho do seu filho. Isso vai ficar pra história, né? E aí, você pode se lamentar depois. Pô, eu fiz isso aqui sozinho e tive que dividir com o fulano, com o ciclano, com o Beltrano. Então, tem que valer muito a pena. Você tem que ter muito cuidado. E é aquele lance que eu falei. Tipo... Coloca a música no artista menor. Se a música for boa o suficiente, ela vai fazer um barulho do caralho. E o negro vai vir atrás pra gravar. Só dar uns três modas aí. Bora. Pra finalizar aqui. E aí? Rapidinho. Entra aí, Henrique. Os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração colocou no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Oh, Maldão Chegaram algo, volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe Que eu te pedi Raquearam-me Raquearam-me Aú Bom demais Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista Dessa bate-papo aqui A gente fez com muito carinho A gente queria agradecer o Thierry por estar aqui A gente abusou um pouquinho Não queria deixar a conversa acabar Tava ansioso pra esse encontro Porque foi muito bom A gente também Tava bem ansioso Obrigada, Thierry Muito feliz Espero que vocês tenham gostado Se vocês tenham gostado também Sim, muito, muito Eu sou fã de vocês É doido Obrigada A gente ficou muito honrado Obrigado, gente Obrigado, Armônica Santana Pra Ed também Obrigado, meu violão Pra Henrique Na próxima em que sai é melhor Beijo Tchau, obrigado Vamos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau.